Oi, boa noite, Maurício. A CBN apurou os nomes de mais dois governadores que estão na lista do procurador Rodrigo Janot apresentada ao Supremo Tribunal Federal. São eles Raimundo Colombo, governador pelo PSD em Santa Catarina, e Rui Costa, governador pelo PT na Bahia. Já haviam vazado aí outros nomes, como os nomes do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Renan Calheiros Filho, de Alagoas, Luiz Fernando Pesão, do Rio de Janeiro, Fernando Pimentel, de Minas Gerais, Jean Viana, do Acre, Beto Richa, do Paraná. Com isso, ao menos oito governadores estão na lista do Janot, mas não são pedidos de abertura de inquérito. Quase todos eles não são pedidos de abertura de inquérito, mas sim de declínio de competência, porque como governadores, o foro deles não é no STF, mas no FPJ, Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a partir de uma decisão do ministro Edson Paquim, que vai analisar esses pedidos, eles poderão vir a serem investigados pelo STJ, com exceção de Renan Calheiros Filho. Parte das acusações que pesa contra ele tem associação com acusações contra o pai dele, Renan Calheiros, senador, que, portanto, tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Então, os outros governadores podem ser investigados pelo STJ, mas no caso de Renan Calheiros, em Alagoas, ele, em parte, pode ser investigado pelo STF. A assessoria do Supremo Tribunal Federal diz que o ministro Edson Paquim não tem prazo para decidir se aceita os pedidos de inquérito. Aí, sim, a gente sabe que existem 83 pedidos, entre eles cerca de 100 pessoas, mas interlocutores de faquim afirmam que ele deve tomar essa decisão e, consequentemente, quebrar o sigilo de tudo isso que a gente tem falado nos últimos dias, dentro de pelo menos 10 dias. Mas tem um investigador, com quem a CBN conversou hoje, que está esperando a divulgação dessas informações, a quebra do sigilo, já a partir da quarta ou quinta-feira da semana que vem. Na Procuradoria-Geral da República já está tudo preparado. Quando o faquim derrubar o sigilo e aceitar os pedidos ou não, os procuradores vão aprofundar os depoimentos. As acusações, até aqui, dizem respeito aos 950 depoimentos de executivos da Odebrecht. E, apesar de tantas horas, de tanto material, muitos deles vão ser ouvidos novamente. No caso do presidente, ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, um investigador afirmou que ele vai ser ouvido infinitas vezes. Maurício.